Olá pessoal, aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, eu estou aqui para convidar vocês para assistir mais uma... eu recomendo, eu recomendo American Horror Story, todos, mas eu vou falar em especial do último, 1984, que saiu o ano passado, em 2019. Primeiro eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar like e dislike, ativar o sininho, comentar, passar para frente, indicar para amigos, se inscrever e tudo mais. Mas, primeiro lugar, American Horror Story, toda franquia é fantástica, tá? Tem uma temporada que eu não gostei de um aspecto só dela, que eu achei que ficou mal amarrado, que é o Asilo, se eu não me engano é a segunda temporada, que tem um lance lá de alienígena que eu achei que ficou meio mal amarrado. O que é o American Horror Story? O American Horror Story, ele surgiu na ideia de fazer referência às grandes histórias americanas de terror, filmes, livros, serial killer, tá? O que a gente vê na sexta sombria. Aliás, todas as temporadas de American Horror Story sempre tem alguma coisa que envolve o serial killer, sempre tem um capítulo especial do Halloween. E, assim, cada uma, ela aborda, então, só para quem nunca assistiu American Horror Story, cada temporada ela é independente da outra, não é que você vai continuar a mesma história. Então, ela começa uma temporada e a história termina nela mesma. A outra temporada vai ser uma outra época, os atores interpretando papéis diferentes e tal. Mais pra frente, você vai começar a ter uns cruzamentos, assim, que um personagem que apareceu numa determinada época, numa temporada, ele pode aparecer na outra, né? Mas isso é um ou outro personagem. Pra dar o quê? A ideia pra gente. Que é um universo só. E aí, você vai ter a primeira temporada, ela vai fazer referência aos filmes de terror, né? O Bebê de Rosemary é a grande referência do filme. Aliás, o Bebê de Rosemary tá disponível na Amazon. Eu vou fazer um vídeo. Eu assisti esses dias aí. Eu vou fazer como que o Bebê de Rosemary, 40 anos depois, continua um filme extremamente relevante, bom. Bom, então, você vai ter a primeira temporada, que é a da casa. Tem umas sacadas super legais. Por exemplo, o personagem do Ivan Peters, que é o filho que tá na casa lá, ele é o Kurt Cobain. Ele vai fazer a referência do crime de Columbine, né? Mas ele é o Kurt Cobain. Se você olhar, sempre o figurino dele são roupas que o Kurt Cobain usou. Clássicas. O visual, assim, do tênis, tudinho. Na segunda temporada é o Asilo, né? Ele é bem sinistro, ele é bem sombrio, muito legal. A terceira temporada é sobre bruxas, né? Então, a segunda é sobre histórias envolvendo hospício, né? O Asilo. A terceira temporada, ele vai falar sobre... É o Coven, que pra mim é uma das favoritas, assim, né? Eu gosto muito dela, do jeito que os personagens estão desenvolvidos e tudo mais, que é sobre bruxa. E aí vai pegar bruxa, história antiga. Meu, uma coisa que é muito legal, que eu particularmente gosto no American Horror Story, é assim, ponto de vista artístico é muito bem feito, visualmente é lindo, tá? A fotografia, a direção de arte, assim, as interpretações, na maioria das vezes, assim, são muito, 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 muito boas. E é legal, como cada temporada você vai ter um personagem diferente, o mesmo ator fazendo um personagem diferente, ele amplia esse leque de atuação pra gente. Então, às vezes, vai ser um vilão, na outra ele vai ser uma... Na verdade, é legal que no American Horror Story você vê que... O que eu gosto é isso. É o que eu falei do maliqueísmo no outro vídeo. Ninguém é bom e ninguém é ruim. Tem gente que é pior e tem um outro lampejo de bondade. E tem gente que é boa, mas tem os seus... como todo mundo, né? E aí, assim, a quarta temporada é o... É o... Aí. O Freak Show. Isso. Que vai falar de aberrações, um circo de aberrações. Cara, é... Outro que é fantástico. E a pesquisa. Uma série... É legal você, depois que você assiste os American Horror Stories, e você ir pesquisar depois de onde o... O autor tirou as referências. Mas um monte de coisa baseada em fatos reais, de histórias, de lendas, assim. Ele sempre tem um episódio de Halloween que é muito legal. Sempre tem um... Alguma coisa envolvendo, como eu falei, o serial killer. O quinto, que é o hotel, meu... É o... Eu acho o mais da hora, assim. O mais perfeito de todos. A atuação da Lady Gaga. O cara que faz o transexual no hotel é... É uma das atuações, assim, magníficas, assim. O visual. E aí, de novo, histórias de hotéis de terror. Os Estados Unidos têm muito essa coisa, né? Quem já assistiu aquele quarto, 1842, por exemplo. Existe dentro dos Estados Unidos. E aí, às vezes, a gente tem que entender, assim. Há um tempo atrás, elegeram qual foi o filme mais assustador americano dos últimos tempos, na época das Torres Gêmeas. E foi eleito o Clube da Luta. Como assim o Clube da Luta? O Clube da Luta foi fantástico. Agora, pro americano, aquela coisa de um americano fazer um atentado e derrubar a cidade inteira, era real. Tinha pouco tempo pra eles, tinha acontecido o atentado de Oklahoma no prédio do FBI. Tinha sido um americano. Quando caíram as Torres Gêmeas, que os alunos foram jogados lá, no primeiro momento acharam que tinham sido americanos. Depois foram ver que eram ataques de extremistas árabes e tudo mais. Então, assim, às vezes, uma coisa que a gente não entende é a questão da cultura americana. Então, o americano, ele tem essa cultura do hotel. O hotel é um negócio fascinante pra eles e, ao mesmo tempo, assustador. E esse do hotel, ele vai ser, assim, fantástico. É muito, 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 muito legal mesmo. Depois vem o Roanoke. Depois vem o que é legal também. Ele vai pegar uma mistura de histórias. Os plot twists do American Horror Story são muito legais. O Roanoke, ele vai pegar isso. O Roanoke vai ser aquele de crime que você volta pra investigar, pra descobrir o que aconteceu do caso arquivado e tudo mais. É muito legal. Vai ter o Couch. E o Couch foi feito bem na época da eleição americana. E ele é assustador do ponto de vista de como, de novo, como eu falei no Além da Imaginação, no vídeo do Além da Imaginação. Como que eles estavam lendo o contexto da eleição americana. E eles vão pegar, justamente, o momento que todo mundo achou que a Hillary ia ganhar e o Trump ganhou. E aí o Couch, o culto que vai surgir por detrás disso. Aí ele vai falar, muito legal assim, ele vai falar do Jim Jones, ele vai falar do David Corish, que é o, pra eles lá, é o Waco, Texas, que, pra nós, não é uma coisa muito conhecida, mas foi um grupo de evangélicos extremistas, que eles se rebelaram lá e atiraram. Meu, procura lá, é muito interessante. Ele vai falar do Asahara, que é um culto oriental. Ele vai pegar esses grandes temas, assim. Depois veio o Apocalipse, que é a oitava temporada, que é muito legal. O Apocalipse, ele vai ter... Aí o Apocalipse é legal, porque ele vai juntar personagens que vão aparecer no da casa e no Colvin. É bem, 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 bem legal mesmo. E aí o que que acontece? No Apocalipse, ele vai tratar disso. Vai acontecer um Apocalipse. Você vai ter o Anticristo ali. É bem, bem legal. E aí o que que eles fizeram na última temporada? Ele chama American Horror Story 1984. E é uma homenagem ao Jason, Sexta-feira 13. Ele vai fazer uma homenagem aos grandes filmes de slasher, tá? Sexta-feira 13. Vai ter um pouco, uma pitada de A Morte do Demônio. Vai ter uma pitada de pesadelo e tal. Mas, assim, se você é fã de Sexta-feira 13, você tem que assistir American Horror Story 1984. Até porque você vai ficar extasiado com as histórias, do jeito que elas vão acontecendo, o esquema do slasher. Só que, assim, se prepara. American Horror Story, tudo pode acontecer. E aí, eles... Eu lembro que eu falei que eles sempre colocam serial killer. Um dos personagens do American Horror Story 1984 vai ser o Richard Ramirez, que eu fiz um vídeo no Sexta Sombria. Ele vai aparecer lá. Ele vai aparecer fazendo os crimes. Eu comentei no vídeo do Richard Ramirez. Eles vão mostrar a história dele. É quase um clipezinho, mas é muito bem feito. Tem referências ao John Holmes, que era um ator branco de filmes adultos, que tinha um grande instrumento de trabalho. Então, assim, tem um personagem lá. É óbvio, ele vai juntar algumas coisas. Então, ele vai fazer essa homenagem aos filmes de slasher, principalmente do Jason. Várias cenas clássicas do Sexta-feira 13 serão representadas lá. Mas ele vai ter aquele plot twist do American Horror Story, de história de fantasma, de maldição, meio tipo Mansão Blay, assim, tal, sem nada a ver. E o visual é fantástico. As aberturas do American Horror Story são lindas, muito sinistras. E essa do 1984 ficou muito legal, porque eles usaram aquele som de sintetizador do começo dos anos 80, que todo mundo fazia. John Carpenter adorava, assim. em todos os filmes de terror do final dos anos 70, do meio dos anos 80. Então, vai ter o lance sobre Giná. Ele vai ser... Quem viveu? Eu, assim, fiquei extasiado, porque era muito legal você ver as referências. E aí, eu... Olha, o American Horror Story tem que recomendar assim. Eu recomendo... 1984, American Horror Story. É muito legal. Eu não vou dar nenhum... 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 Spoiler, né? Mas, assim, tentam. Na Amazon, da primeira temporada até o 1984, assistam-se. Cara, ele tem coisas engraçadas. E aí, eu vou voltar num tema que é muito doido, que ele vai acabar abordando isso. e aí, é... Cara, pra que viver pra sempre? Da eternidade. Eu tô pegando o pé da eternidade. E aí, assim, o que que acontece? Se você ser eterno, viver pra sempre, ver as coisas repetindo infinitamente, já é duro. Imagina você fazer isso como um fantasma. Dê uma assistida e presta atenção nessa linha que eles vão tomar, assim, que é... É muito legal. Até o meio do episódio, ele vai ficar... Vai passar num dia. Os cinco primeiros episódios, eles vão ser tudo na mesma noite. Né? Como é um filme de slasher. Você começa uma noite no campo, lá, tanto que eles vão estar num... Tipo um Crystal Lake. Crystal Lake. Na verdade, eles estão no campo Redwood, né? Que vai ser o equivalente ao Crystal Lake do Jason. Mas, assim, é... Presta atenção nessa... Que o legal na American Horror Story é isso. Como ele põe as críticas de uma maneira no intertexto, assim, muito legais. Como a humanidade frente a situações bizarras acontecendo, ele é quase kafkaniana, assim, de Kafka, né? Não kafkaniano, como o nosso ex-ministro da deseducação falou. Mas, assim, de Kafka mesmo, aquele momento que está acontecendo uma coisa muito estranha e você não consegue... Você está quase numa sensação onírica, assim, você está quase num sonho, num pesadelo, né? Então, vale a pena assistir, assim. É... American Horror Story, 1984. e presta atenção no lance do Richard Ramirez. É... E aí, eles vão fazer um lance lá que é meio tarantino, assim. A história não vai seguir a realidade. O Richard Ramirez está preso em sanguente, como eu fiz no vídeo lá. E lá no American Horror Story, talvez, vai acontecer uma coisa um pouquinho diferente com a prisão dele. Ok? Então, eu vou falar... E aí, ele vai pegar justamente isso. A ironia do tempo, principalmente nesse 1984. Então, assim, como que para muitas pessoas dos anos 80 foram maravilhosos e tem o filme O Lutador do... Ai, esqueci o nome dele agora. Mickey Herc. E... que tem uma cena que está tocando Nirvana. Ele fala... Pô, esses caras acabaram com os anos 80 e tal. E vai rolar um lance desse, assim. Você vai ver como que a galera... Essa questão do saudosismo, de você... da vida mudar, as coisas continuarem sendo as mesmas, diferentes, mas a gente talvez não está preparado para isso. A gente querer sempre olhar as coisas com esse ar saudosista. Então, a ironia do tempo. Quando somos jovens, torcemos para o tempo passar rápido e podermos aproveitar alguns momentos parcos repletos de uma alegria fugaz. E só depois, muito tarde, percebemos em temor termos acelerado ante o inevitável, buscando retardar o que não para. Continuando sempre em frente, sem se preocupar com a nossa companhia, já que o tempo é solitário, pois não pode esperar por ninguém. aproveite o seu tempo, viva a vida, viva a vida louca, como diria Rick Martin, e dê valor nas coisas que você está vivendo. Um monte de coisa, como eu falei no vídeo dos quadrinhos, como eu falei em outros vídeos, a gente reclama de um monte de coisa, essa geração, e daqui 10, 20 anos a gente vai achar ao máximo essas coisas que muita gente criticava, que a gente torcia o nariz, e a gente meio que começa a olhar com um olhar de saudosismo uma coisa que não vai voltar mais. Talvez esse vídeo que dê para você assistir, assistir de novo, só dá like uma vez, mas indicar para outros amigos para dar like uma vez. Se inscrevam no canal, deixem abraço, like, dislike, opa, eu deixo um abraço para vocês, o B aqui também, e a gente se vê em outros vídeos. Tchau, tchau.